O Piauí define as estratégias para a última campanha de vacinação contra a febre afetosa. E a meta é que o Estado avance para a área livre de febre afetosa sem a vacinação. O treinamento foi para os colaboradores da ADAP, Agência de Defesa Agropecuária do Estado, que atuam nas 40 unidades de saúde animal e vegetal, além dos representantes dos 176 escritórios do órgão espalhados pelo Estado. A oportunidade serviu para atualizar os profissionais sobre diversos serviços sanitários no momento importante para a saúde animal do Piauí. Lá no município os criadores estão aguardando com ansiedade o início da campanha, com fé em Deus vai dar tudo certo e os índices vacinais vão permanecer altíssimos como foram nas últimas campanhas. Em parceria com os criadores, o Estado requisitou ao Ministério da Agricultura a antecipação de maio para abril da campanha vacinal contra a febre afetosa, o que poderá ser a última, fechando um ciclo histórico no Estado. Nós não teremos oportunidade de prorrogar essa campanha, por quê? Porque a partir daí esse relatório vai ser encaminhado ao Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura encaminha para a Organização Mundial de Saúde. Não foi fácil a conquista de título livre da febre afetosa. No Nordeste, apenas quatro estados conquistaram o título. Não foi fácil. Para que a gente atinja esse reconhecimento do Ministério, tem que passar por uma série de processos e exigências do Programa Nacional de Erradicação da Febre Afetosa. Isso aí implica em estrutura, em melhoria das instalações, veículos, uma série de exigências. Após seguir todos os passos, a expectativa agora é que em maio de 2025, a Organização de Saúde Animal emita o Certificado de Estado Livre da Febre Afetosa sem vacinação. Com isso, o Piauí terá que seguir vários protocolos, entre eles a intensificação das barreiras sanitárias, para evitar que animais de outros estados, que ainda não alcançaram esse título, circule em território piauiense. Tem cinco estados do Nordeste que vão continuar vacinando. Então, o nosso trabalho vai ser monitorar para que esses animais vacinados não entrem no Piauí. Porque a gente vai ficar um ano sem vacinar a partir de maio, e vamos passar um ano também sem poder receber animais vacinados.